E aí rapaziada, aqui é o Stravter Match e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. E uma lista que o pessoal já vem pedindo há bastante tempo. Mas antes de falar da lista, vamos trocar uma ideia aqui. Começa hoje a votação do Prêmio Ludopedia de Mídia Audiovisual. Esse prêmio anual é muito importante pro canal. Desde que ele foi criado, a gente tá sempre entre os 5 primeiros colocados. E isso viabilizou um monte de negócio pra gente. Então eu queria pedir muito voto de vocês. Na descrição do vídeo tem um link pra votação lá no Ludopedia. Se você não tem conta, tem que criar uma e é só clicar no joinha do lado do Aftermath. Agora um assunto não menos importante. Nesse final de semana, começou o financiamento recorrente do Aftermath lá no PicPay. Eu fiz uma live no sábado no Instagram, onde eu conversei com a galera sobre isso. Só pra vocês terem uma ideia. O canal vai fazer 3 anos e a gente só conseguiu recolher uma vez o AdSense do YouTube. Então esse financiamento recorrente é pra você ajudar o Aftermath a comprar um microfone de lapela novo. Ao trocar a minha luminária, que é a luminária da minha avó com uma lâmpada em cima. E também demonstrar que você curte o material que a gente cria. São 3 níveis de apoio. O nível forte abraço é 10 reais. Você vai fazer parte do grupo do WhatsApp do Aftermath. E da lista de melhores amigos no Instagram. Claro que você vai receber conteúdos exclusivos. Mas o mais bacana é que você vai ter prioridade nas perguntas pro Conselhos Lúdicos. Porque eu vou abrir as perguntas primeiro no Stories só de quem é o melhor amigo do Aftermath. O segundo nível é o nível Compad. Com 20 reais por mês, você recebe tudo que o nível forte abraço te dá. Que é o WhatsApp e a lista de melhores amigos no Instagram. E você recebe um número pra participar do sorteio de jogos exclusivos pra assinantes. E o jogo desse mês é um viral com as promos. O último nível é o nível brother. Por 30 reais por mês, você recebe tudo que tem no forte abraço. Recebe 3 números pra participar dos sorteios de jogos exclusivos pros assinantes. E ainda vai participar de um sorteio pra dividir mesa comigo. Se você for do Rio de Janeiro, a gente vai jogar numa loja ou num evento. Se você é de fora do Rio, a gente vai dividir a mesa virtualmente. Vamos jogar em jogos do Steam, em qualquer outro site que tenha jogos de tabuleiro pra jogar. Então pra você que é do Rio de Janeiro e quer sentar comigo pra jogar, essa é a sua opção. E pra você que tá longe e não tem um grupo fixo, pegue essa opção que vai ser bem bacana de a gente jogar online. E lembrando que essas jogatinas online podem virar conteúdo no canal. Chega de papo e vamos pra lista de hoje. Antes de começar, eu queria lembrar que a gente fez uma lista dessa em 2017. Onde eu juntei o Fel, o Lucas e o Zé. E cada um sugeriu 3 jogos que você deveria ter na sua coleção. Esse vídeo é um sucesso absurdo. É um dos mais vistos do canal. Então chegou a hora de apresentar mais jogos pra vocês. E lembrando que essa lista não substitui a anterior. Você pode mesclar as duas que vai ser sucesso total. Então o primeiro jogo que eu recomendo pra vocês é Azul. Além de ter um visual alucinante que chama a atenção de muita gente que não tá acostumada com jogos de tabuleiro. O Azul é a tradução daquele jogo elegante. Regra simples e uma profundidade estratégica absurda. É uma ótima opção pra você ter em casa e jogar aquela partida com 4 pessoas rapidinho. Que vai levar ele no máximo 40 minutos. A minha segunda indicação é Clank. Por ter uma temática que lembra muito a galera que veio do RPG. São cavaleiros andando num labirinto, pegando tesouro e fugindo de um dragão. Ele chama muita atenção de pessoas que são de fora do nicho. Então com isso você já consegue atrair essa galera que quer jogar jogos de tabuleiro. Mas que precisa de um tema bacana pra sentar na mesa. E sem contar que a mecânica de deck build dele é sensacional. O esquema das ações, o esquema do Clank, do ataque do dragão. Aquele frenesi de você pegar as coisas e sair correndo o mais rápido possível. Ou seja, Clank é só sucesso. A minha terceira indicação é Cash and Guns. Cash and Guns já é um party game. É um jogo festivo. Dá pra jogar mó galera. Então é fundamental você ter esse tipo de jogo. Porque um dia que você reúna vários amigos. Até amigos seus que não estão acostumados a jogar. O Cash and Guns é uma ótima opção. Primeiro porque o tema dele é bem conhecido. Todo mundo rouba um banco e tem que repartir o spoiler do roubo ali. E o esquema de trairagem, de botar uma na cara do outro. É bem bacana e bem divertido. É a hora de você saber em quem você pode confiar ou não. Então pra ter um jogo bacana, pra jogar com mó galera na sua casa. Cash and Guns é obrigação na coleção. A minha quarta indicação é Caruba. Mais um jogo família pra sua coleção. Regras simples, onde você pode usar o argumento de que o jogo é parecido com um bingo. Aonde um cara vai cantar os números, todo mundo tem que pegar a pecinha e encaixar no seu tabuleiro. E o bacana é que no final ele surpreende todo mundo que tá jogando na mesa. Porque as pessoas pegaram as mesmas peças, só que os resultados foram completamente diferentes. Sem contar que o setup do aventureiro e do templo é bem bacana. Então se você quer aquele jogo leve pra jogar com a família em casa, Caruba é obrigação na sua coleção. A minha quinta indicação é o Avenui. Esse é mais obrigação do que qualquer outro jogo daqui. Porque ele tem uma quantidade infinita de jogadores. Você pode ter 5 pessoas ou 20 pessoas na sua casa que dá pra todo mundo jogar o Avena. Basta você arrumar 20 canetas. Regras bem simples e bem divertido de se jogar em grandes quantidades. Teve uma vez que eu levei pra casa de um amigo e tinham 9 pessoas lá. Então foi uma partida com 10 cabeças. Foi muito maneiro. Ele foi lançado no Brasil pela Paper Games e já tem 3 mapas diferentes. O que aumenta absurdamente a rejogabilidade dele. A minha sexta indicação é Dominion. Dominion é o pai dos deck buildings. Então se a galera gostou do Clank, o Dominion é o próximo passo. Mas se prepara. Porque a galera vai se assustar nas primeiras partidas. Porque a curva de aprendizado do Dominion é muito mais tensa do que a curva de aprendizado do Clank. É um desafio você saber montar o deck, saber a hora que você para de comprar cartas pra transformar em pontos. Então se o seu grupo já tá indo pra um nívelzinho mais pesadinho, Dominion é obrigação na sua coleção. A indicação é o King Dominion. Um ótimo jogo familiar. Regra é simples, é só você falar que é igual a Dominion. E quando todo mundo acha que é bobo, que é só sair encaixando as coisas. E chega num momento que você não consegue mais encaixar nada. Aí o jogo espalha a cabeça da galera. E todo mundo vai querer jogar mais vezes porque acha ele muito desafiador. Então pra completar sua coleção de jogos famílias dentro de casa, King Dominion é obrigação na sua coleção. A minha sétima indicação é Viticultry. Muita gente me pede jogos euros pra introduzir a jogos mais médios e pesados. O Viticultry é perfeito pra isso. Ele não é um euro médio, mas também não é aqueles jogos levezinhos bobinhos. Mas as regras de alocação são bem simples e as cartas que você usa dão uma dinâmica bem interessante no jogo. É um dos jogos que eu mais entro no mundinho. E ele já vai te preparando pra você poder jogar jogos euros médios e pesados. Antes de ir pra próxima indicação, se você tá curtindo esse conteúdo, já dá um joinha e se inscreve no canal pra ajudar a gente. E se quiser ajudar ainda mais, clica no link do PicPay lá embaixo e colabora com a gente com seu apoio mensal. A minha nona indicação é Sword and Sorcery. Tem que ter um cooperativo na lista. Até porque aquela galera que veio crescendo com você jogando, jogando Kingdom, Avenue, Clank, Azul. Se você já colocou um jogo mais pesadinho na mesa e a galera se tomar um sacode, ninguém vai querer jogar mais. Então o Sword and Sorcery é um jogo com um pouco mais de regras. Mas por ser cooperativo, todo mundo pode se ajudar. Então acaba não sendo frustrante pra ninguém. A não ser que você demole, vire um alpha player e não deixe ninguém decidir nada na mesa. Então tome cuidado com isso. Explique as regras, explique as situações na mesa, mas deixe com que cada jogador tome a sua decisão. A minha próxima indicação é Seven Wonders. Seven Wonders é um formador de caráter. É um jogo de civilização com draft de cartas que todo mundo tem que jogar antes de falar que joga jogos de tabuleiro. É mais do que obrigação na sua coleção. Aproveita que ele tá de novo nas lojas aí lançado pela Galápagos e pega um pra você. Já tem as expansões também, vai pegando porque todas elas são sensacionais. Eu joguei recentemente a expansão Armada e Amigo, eu tô maluco por ela. E lembre-se que já tem review dela no canal, confere lá que é bem bacana. A minha próxima indicação é Terraform em Mars. Essa indicação e a próxima já são jogos mais médios, pesados. E o Terraform em Mars é uma ótima opção pra você começar a entrar nesse mundinho. Não precisa nem pegar as expansões dele, por mais que eu recomende. Jogue ele puro pra galera ficar entendendo como é que faz o gerenciamento de recursos, o combo das cartinhas. Depois da terceira partida, meu amigo, já compra as expansões que estão sendo vendidas no Brasil. E vá ter uma experiência épica. Se você não conhece esse jogo, tem review do Terraform em Mars aqui no canal. E review das três expansões já lançadas aqui. A minha última indicação é pra fechar com chave de ouro. E também pra colocar todos os jogadores num jogo de formação de caráter. Gaia Project. Pra quem viu o vídeo de 2017, viu que eu indiquei o Terra Mística. O Gaia Project é o Terra Mística 2.0. E que se você curtiu aquele, o seu próximo passo é agora. O seu desafio mais sinistro é dominar o Gaia Project. Pra mim é um dos jogos mais sensacionais que tem. Tanto que o Gaia e o Terra Mística são meus top 1 pra vida inteira. Então, meu amigo, se você entrou nesse mundinho agora e quer comprar um jogo pesado, compra o Gaia Project. Bota eles pra jogar em Gaia Project e você vai ver que ele é uma formação de caráter. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa lista de jogos essenciais. Coloca aí nos comentários quais são os jogos que vocês acham essenciais de uma coleção. Lembrando que essa lista é a minha opinião. Vai na descrição do vídeo, clica no link do Ludopedia, vota no Aftermath. Depois, clica no link do PicPay. Vê se tem algum plano nosso de colaboração ali que te agrade e ajude a gente financeiramente. Estamos precisando dessa grana pra dar uma evoluída na criação de conteúdo aqui no canal. Inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho